Bom dia, Cisem. Bom dia, ouvinte da rádio. Qual é a nossa atração hoje? Qual é o seu assunto? O meu assunto hoje saiu no Globo, uma reportagem dizendo que a sálvia, aquele temperinho que você faz manteiga de sálvia, os italianos usam muito bem, é que está sendo considerada a nova maconha. Por que? Ela é alucinógena? Exatamente. Ela provocaria nas pessoas... Ela não é tão forte como as demais que podem ficar mais de uma hora. Ela, no máximo, estourando tudo, ela fica cerca de uma hora em ação. E aí, ela dá uma sensação de estar fora do corpo. Você viaja pelo tempo e espaço, e chega até a TSA. Algumas pessoas, uma certa interação com objetos, assim, eles são personificados. Eles vão se mexendo. Eu vou ler só o trechinho inicial da matéria, para você ver só. Especialistas alertam. A sálvia está prestes a se tornar a nova maconha. A erva, usada tradicionalmente como tempero, vem sendo consumida por jovens americanos como uma droga. E revelou-se um potente alucinógeno. Já existem, inclusive, diversos projetos de lei em vários estados americanos, que visam a proibir o seu uso. Agora, o mais engraçado dessa história, quer dizer, um dos dados que a gente... Todas as histórias são que nem diamantes. Tem vários ladinhos. Porque a sálvia vem da palavra latina salvere, que significa curar. Ela, na época dos gregos e romanos, ela era considerada uma erva sagrada. Era a erva de Deus. E também era tida como a erva da longevidade. Porque os chineses têm até um provérbio que diz assim, quem tem sálvia em casa nunca envelhece. Aí você vai dizer, bom, mas isso é mais um ditado chinês. Mas não é, não. Porque cientistas ingleses, estudando isso, comprovaram que a sálvia, ela contribui bastante para diminuir as agroas de mal de Alzheimer. Que é uma doença que você, pegando ela, começa a envelhecer brutalmente, né? Então, eles comprovaram que ela pode ajudar no combate ao mal de Alzheimer. Os árabes também usavam ela como tônico, contra a mordida de cobra. E só há séculos, mas depois é que foi o uso da sálvia foi sendo abandonada, esse uso mais de remédio, onde for, e passou a ser usado na cozinha. Eu falei aqui logo no início da manteiga de sálvia. Eu amo qualquer raviola, qualquer coisa. Se tiver uma manteiguinha de sálvia com enfeitadinha, porque ela é bonita, né? Você tem um raviola de gramas branco. Você comia, gostava e não sabia. Ah, exatamente. Mas ela é muito gostosa. E ela ainda tem umas ervas, ela pode ser usada como um chá. Pode aromatizar vinagres, óleos, vinhos. Ela também é indicada nas cosméticas, por exemplo. Ela é boa para combater as peles oleosas. O cabelo, que está ficando já meio branquinho, ela escurece, ela combate a caspa. Ela ajuda a clarear os dentes, remover o tácter, se você misturar também com um pouco de sal marinho. Quer dizer, ela tem todo esse lado interessante, que ajuda. E a única coisa que ela não deve ser é misturada com outras ervas, porque ela é tão delicadinha que ela perde o aroma. Mas, então, nós temos dois ângulos. Uma, as pessoas dizendo que seria a nova maconha. Inclusive, dizem que está tendo uma corrente na internet, já avisando todo mundo para comprar rapidamente, estocar, porque até hoje a salve não é nada. Porque pode acontecer alguma coisa e ela entrar numa lista de proibição. Então, pelo menos as pessoas já têm... A grande verdade, né, Dona Rosa, tudo exagerado, não é? Quer dizer, qualquer codimento, elemento, traz desequilíbrios para o organismo, evidentemente, né? A pimenta. A pimenta é uma coisa maravilhosa. Você comeu a pimenta natura seis vezes ao dia, isso é uma agressão ao organismo dele, né? E assim vai para os demais, né? Quer dizer, pelo amor de Deus também, senão daqui a pouco todo mundo faz fila no supermercado achando que descobriu a pólvora, né? Pois é, mas tanto que dizem que a salve, tem pessoas que colocam folhinhas de salve debaixo do cobertor, debaixo do travesseiro, porque dizem que ela age à noite no campo de proteção e equilíbrio, purificação do corpo, mente e espírito, né? Que ela ajuda a adquirir força, para você ter discernimento. E o discernimento é isso que você está falando agora. Qualquer coisa pode fazer mal, ou alguma coisa pode fazer bem. Aliás, o princípio das vacinas, né? Você inocola o vírus em você, mas de uma maneira que você possa combatê-lo. Não é o caso. Qualquer coisa usada aí, demais, não dá certo. E agora, usada com discernimento e tendo cuidado, respeitar o que é aquela plantinha que está se influenciando, tem o cheiro para a sua comida, isso é uma maravilha. E o interessante, além, nós estamos falando aqui de sabores todos os dias e tal, além disso, o interessante são essas pesquisas que atualmente aparecem e nos esclarecem de uma série de produtos que consumimos. Daqui a pouco já se sabe, por exemplo, os benefícios da cenoura para os óleos, né? O benefício de alguns alimentos para boa digestão, outros que são diuréticos. Isso a ciência já descobriu. Mas daqui a pouco aparece uma pesquisa nova com algo completamente diferente do que imaginávamos e dá um outro sentido ao uso do produto, né? É, exato. Porque cada momento tem seu momento. As pesquisas, mesmo tentando ser o máximo possível, sempre tem alguma variante. E nessa variante, às vezes, as coisas acontecem. Aliás, ainda nessa no Globo de hoje, tinha duas notícias boas para a gente. Era essa da Salve, lógico que eu dei um tratamento diferente, e a normação que está tendo uma feira de comida em Tóquio, como acontece na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, e no estande brasileiro, as duas grandes estrelas são própolis e açaí. Os japoneses estão doidos pelo açaí. Pronto, podemos falar nos próximos dias aí dessas novidades, né? Igual aquela sementinha do quiabo. E assim ficamos, não é? Isso, vamos fazer da nossa vida um grande banquete. Aqui ou no Japão. Até amanhã. Até amanhã. Essa é a Danuzia, Bárbara.